Já pensou transformar a borra de café em cookies? Um projeto de pesquisa da UEL usa a borra de café para fazer cookies de alto valor nutricional. Veja na reportagem de Fiamme, Eloísa. Os pequenos e saborosos biscoitos trazem um grande diferencial. Compostos bioativos que fazem bem a saúde. Todos esses compostos são extraídos da borra de café, um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Os cookies são resultado do projeto de doutorado em ciência de alimentos da estudante Jaqueline Bittencourt. Então, esses cookies, além de ter as fibras que a gente já sabe que ajudam na regulação do intestino, que faz muito bem para a saúde, ele também tem os compostos bioativos que eu falei. Então, esses compostos bioativos têm uma atividade antioxidante. E essa atividade antioxidante, ela é muito boa para o organismo, porque ela pode atuar tanto no sistema nervoso, né? Então, ela vai auxiliar em toda essa questão do nosso processo cognitivo. Ela vai atuar também em questão da diabetes, na questão de auxiliar na regulação. Não é como um medicamento, mas auxilia na regulação mesmo. É um auxílio mesmo, né? Então, também pode ajudar, como é um antioxidante, em questão de doenças que têm esse processo oxidativo. A partir da borra de café expresso in natura, coletada de cafeterias da cidade, a estudante conseguiu desenvolver cookies com modificações nutricionais. A extração dos compostos bioativos é feita em laboratório. A borra de café seca é colocada no equipamento para ser modificada nutricionalmente. Em um dos casos, houve a substituição de 10% da farinha de trigo pelo composto modificado em laboratório. Depois de conseguir os cookies mais nutritivos, o desafio da pesquisa agora é produzir uma mistura instantânea dos biscoitos, que preserve as qualidades nutricionais já alcançadas e também possibilite que qualquer pessoa faça os cookies em casa. Então, agora a gente tem pensado em desenvolver uma massa pronta de cookie para que as pessoas possam simplesmente adicionar água a essa massa e produzir o cookie em casa. O objetivo é esse, mas principalmente que a gente possa diminuir a quantidade de açúcar desse cookie e também diminuir o teor de gordura. Quando a gente faz esses processos na área de alimentos, é um desafio. Porque diminuir açúcar e gordura, que é algo que dá sabor, que dá estrutura, textura para o alimento, não é fácil. Então, a gente tem feito algumas modificações novamente nessa borra de café para a gente adicionar ao cookie e então a gente produzir essa massa pronta com diminuição desses componentes. A pesquisa de Jaqueline faz parte de uma série de projetos que estudam as propriedades multifuncionais de ingredientes. O objetivo é aproveitar materiais que são descartados pela indústria para transformá-los em novos alimentos ou insumos agrícolas. As pesquisas são realizadas no Laboratório de Biotecnologia do Departamento de Bioquímica e Biotecnologia da UEL. A coordenação é da professora Suzana Mali de Oliveira. Eles são muito importantes porque eles propõem uma proposta de utilização e valorização de resíduos que não tem valor econômico nenhum ou praticamente nenhum. Então, a gente transforma esses materiais física e quimicamente e dá um valor econômico a eles. Transformando esses materiais, então, numa primeira etapa a gente transforma, modifica e numa segunda etapa a gente transforma esses materiais em novos produtos. Participam das pesquisas estudantes desde a graduação, como alunos de iniciação científica, até a pós-graduação. O trabalho também é multidisciplinar, reunindo conhecimentos de diversas áreas. Todas essas características reforçam a importância dos projetos, que têm impacto social com a geração de novos produtos, o tratamento de rejeitos e a formação qualificada de pesquisadores. A gente está falando aqui todo o tempo de produto, de processo, de escalonagem de processos, mas, por trás disso, toda essa pesquisa é desenvolvida por esses pesquisadores em diferentes níveis, desde a iniciação científica até o mestrado, doutorado. Então, é muito importante que a gente, além de fazer toda essa parte da inovação, a gente faz a formação de recursos humanos de qualidade. E um estudante, quando ele passa pela iniciação científica, quando ele passa pela iniciação tecnológica, chega na pós-graduação, é um estudante que fica muito mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho.